E aí galera, beleza? Hoje eu estou trazendo um jogo que estou jogando muito no mobile Que é o Digimon Horizon Que é a evolução espiritual do Digimonzinho Então, simbora Ou eu vou ter que atualizar né Bom, vou atualizar e já faltei galera Bom, agora que está devidamente atualizado, vamos continuar E como eu estava falando aqui o Digimon Horizon Ele é a evolução espiritual do Digimon Link Quem não sabe o Digimon Link já é hip Faz um tempo E agora temos esse novo jogo do Digimon Na verdade eu jogo ele bastante no celular Só que ele não salva o save na nuvem, na verdade ele salva no celular Não, cara, só aceita tudo, simbora Então vamos jogar aqui o início do jogo, só para quem não conhece conhecer E vamos embarcar nessa aventura Tô jogando no BlueStacks Vamos ver Vamos ver Olha, no meu celular o único problema desse jogo aqui É que ele demora muito para abrir o jogo para carregar Ele tem muita tela de load Acho que ele devia ser mais otimizado nessas coisas Tem tipo, exemplo Tem tipo equipamentos ali que são os plugins Você não consegue equipar e dar upgrade Na mesma janela, tá ligado? Ele faz outro load para cada coisa que tá fazendo Opa Tá, vamos botar aqui no alto Que aí eu não preciso ficar pulando Que aí eu não preciso ficar pulando Não preciso ficar pulando Opa Certo Que aí eu vou colocar Meu sonho Cerca de todo Mas na sua casa Não vou apurar Eu vou ficar pulando Eu vou ficar pulando Opo Tá com que o porto Vai ficar pulando Tá com que o porto Eu vou ficar pulando Opa E a sua casa Muito bem Eu vou ficar pulando Usando você Você E aí E aí E aí E aí E fechaste E aí Esse momento Ele walks a ser com os Dijmon Bom, e aqui também tem um sistema de Partner Na verdade tu escolhe um Dijon para ser teu parceiro, ter um range de 5 Dijmon Ele pode ser até o mesmo que está no teu time E ele vai ter um especial A cada tempo vai enchendo ali A cada ataque que tu dá tem chance de encher a barrinha de especial Como se fosse um ataque extra Do lutor de um... Mesmo se ele morrer tu consegue fazer isso Aí pronto, agora que dá pra ligar o alto E aí Aí aqui de vez em quando na história tu pode escolher alguma opção Mas eu acho que não influenciei em nada Sempre no que eu joguei Na verdade agora eu já acabei a campanha A campanha ainda não terminou Ele lança episódios a cada tempo Não, não, não é grava descansar Hum, queira a mão Eu tenho que ir a mão diferenciada Eu tenho que ir a luta Na campanha da história Na campanha da história tu tem esse parceiro, por exemplo, ele é realíssimo, mas vamos lá. E aí 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 E esse é o nosso parceiro Parece um Sonic branco E a campanha de jogo assim é bem legal na verdade. Opa, chegamos na batalha. Que é o que importa, olha. Aqui na batalha a gente tem... Todos esses passos ali são desmãos que a gente pode usar. Aqui na esquerda... O especial é porque ele é o meu parceiro. Meu partner. E aqui são os tipos de ataque. É o ataque principal do desmão e o secundário. A gente pode escolher o que a gente quer usar, mas eles tem escudal. Normalmente o segundo ataque sempre tem um efeito. Tipo, esse daqui aumenta a chance que ele toma. Ele é saco 3 de um. Tá dando especial culpa gente. E o especial é sempre o ataque principal do desmão. Que ruim. Uhuuu. Aham, nosso XP. Conforme a gente vai subindo de nível a gente consegue mais energia, né? Infelizmente tem energia, como tanto jogo do seu ramo. E ele é aquele coraçãozinho ali é pra desmulgar. Olha, nossa estamina. Nossa. Eu acho. Desrubir o cashzão né? Tempo ter. Pelo menos... Esse jogo aqui sempre te dá uma missãozinha pra gente conseguir um pouco de... De cash e tal. E normalmente a gente consegue comprar uns jenimons bons, tá ligado? Na loja. O que eu recomendo é comprar é sempre aquele que de certeza vai vir 1 Mega. Ok. Vamos continuar. Olha, outra missão de história. Normalmente quando não tem batalha ele não gasta Stamina, mas a gente ainda ganha o Rubik. Vamos embora. O que é isso? Espíramo. 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 O que você quer fazer? Espíramo. Espíramo. Um dos nossos parceiros que você acha. Cara, que não durou mal. Não, 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 não. Tchau, tchau! E aí, ganhamos os nossos dois vizinhos. Sim, bora. Agora vem ter batalha. Ele sempre pergunta qual time você quer escolher. Pode escolher até três times aqui nas quests. E se você pode escolher um suporte de algum amigo seu. Mas ele não é foco, tá? Ele pode te ajudar caso algum de Monteu esteja muito. E aí? 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 Ah, cortou o Fledal, e eu odeio não mano. Não, vamos fingir que não aconteceu, sabe? Ah, agora não está mais falando tudo isso. Agora está? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ae, mais uns rubis. Vamos para o próximo? Opa, agora vai ser um bosta. Então, simbora. Ah, e aqui uma coisa, todo o capítulo está vendo que tem estrelas, né? Ah, não dá para ver os detalhes. Mas aqui, sempre que você consegue tudo com 5 estrelas, você ganha um bônus de rubis. Então é sempre interessante, quando for fazer uma missão, clicar na lupinha para ver o que ele pede. A gente pede para matar o mini chefe com ataque especial, ou com ataque secundário. Ah, agora a gente tem o backup do Agumon, que vai nos ajudar. Como a gente não tem nenhum outro Digimon, ele já vai chegar e entrar direto na... O Agumon! O Agumon! Obvio que ele vai estar por favor, né? Simbora! Porra, agora é 3, hein? E aí, o Agumon! Vamos! Vamos, simbora! Vamos juntos! Ah, muito bom! Um bom! Um bom! Um bom!! Vamos, vamos, vamos! Um bom! E mais um UB, é claro que eu vou cortar a maioria para vocês né, mas... Agora sim, vamos lá, ó, começamos a batalha, não temos Digimon, já vai ativar o nosso suporte É ok né Vamos embora, deixa eu atacar Nossa, ele tá quase por cima Ah, e sempre que o suporte chegar ele vai dar uma ataque básico primeiro, ele já vai chegar assim Não, vamos ver o ataque da boa Ataca 4 Ataca 4 Tá queimando Aqui também tem efeito de... Queimado Envenenamento Tem um efeito lá de... Que é como se... Um bug no Digimon Ele toma dano, peraí Como a gente derrubou todos os Digimon, a gente passa para a próxima wave e cancela todos os efeitos de EG Aham Não vai errar isso mesmo, depois fogou O máximo que tu pode usar é até 3 ordens, se você for Ae, caralho Ae, caralho Ae Ae, caralho Tem alguns atributos básicos Tem que subir no Digimon Para ele poder prosseguir no nível assim Sempre a cada X níveis ele vai trancar Gente, Dollário Não foi Tua O quê? Vamos lá Falei... 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 Eu queito! Bota o que eu amo. Teo, asme. Ah... Ou seja, meu personagem já morreu e agora ele está no céu e o seu dedinho, meu dinheiro. Chega o parceiro do nosso. É incrível! Eu não tinha visto isso! Ei, Ei, Michi, você não se preocupa? Sim, sim. Obrigado! Hum, interrogação. Até hoje eu estou no capítulo acho que décimo, quer dizer, capítulo quinze. Não lembro se tem, acho que é quinze ou dezesseis. Mas ainda não sei quem é isso daí que fico falando aí. Eu acho que deve ser o... Deve ser o Omega Mon ou Alpha Mon ou alguma coisa assim. Eu acho né, sei lá. Ou o Omega Boss que fica das levas aí que eu não vou... Ah, e sempre que a gente termina um episódio ele fica dando esse mini spoiler aí do próximo capítulo. Ah, isso foi... Muito legal! Bom, esse foi o... Obviamente né, foi o tutorial. Depois que a gente vem no tutorial ele faz o download do jogo de verdade, né. Acho que ele faz o download só de matar. Vamos ver, se for rápido até eu continuo só pra mostrar a interface. É, acho que vai demorar um tempinho. Vamos lá, né, aqui no jogo também, tem na guilda, eu queria... Elaize errei pra guilda do canal, quem quiser entrar lá. Se passa pra gente jogar, é isso. E esse daqui do PC eu só vou jogar, pelo menos, só pra gravar. Grave algum futuro episódio aí da campanha. Mas, por enquanto, era isso galera. Tô ficando por aqui, era isso. Se gostou, não se esquece de deixar aquele like para o seu like. Não se esquece do canal, inscreva-se. Demos vídeo toda semana. Era isso. Opa! Ah, agora tem uma hit scene aqui, né? Ah, que bom que antes o cara ficava olhando que tem um troço esperando no download. Vamos ver, mano? Vamos ver, mano. Que niche. Ah, spoiler aqui. Ah, tô dando spoiler de bicho de jogo. Não, não, não. Oh, rapaz, ele dá spoiler, cara. Segura aí, véi, para. Ah, não. Oh, rapaz. Oh, rapaz. Tipo, ele dá uma assim na cara dura aqui. Ele ficou na forma de beber, cara. Caralho. Eu sou o time escolhido. Aí, ou... Trava, né? Travou. Travou, sério? Não? Sério, eu não termino de fazer o download do... Do vídeo. Beleza, né? Caralho. Se duvidar, travou porque é meio-dia e reseta o jogo. Se duvidar, foi isso. Mas, enfim, galera. Era isso. Se gostou, não esquece de deixar o like no outro. Se é que continue gravando a campanha do jogo, deixa aí nos comentários. Enfim, até mais. Até mais. Tchau. Tchau.